Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Paloma Antunes e esse é mais um vídeo para o nosso fabuloso Blog da Liga. Este é um vídeo para o nosso quadro do Questions and Answers e nele eu vou ajudar vocês a diferenciarem de uma vez por todas o que é prefácio e o que é prólogo, e o que é epílogo e o que é pós-fácil, beleza? Antes da gente entrar em mais detalhes sobre definição de um e outro e tudo mais, eu vou dar três diquinhas assim para vocês já conseguirem ir se habituando mais sobre o tema. Ok, a primeira delas é que prefácio não é o contrário de prólogo e nem epílogo é o contrário de pós-fácil, beleza? A segunda coisa, uma coisa não exclui a outra coisa, exceto no caso dos fáceis. Como assim? Se eu tenho um prólogo, eu posso ter um epílogo também. Essas duas coisas podem coexistir dentro de uma mesma história, dentro de um mesmo livro. Da mesma forma, se eu tenho um epílogo, ou um prólogo, ou os dois, eu posso ter um pós-fácil também. Mas aí entra o exceto. Se eu tenho um prefácio, eu não posso ter um pós-fácil. E se eu tenho um pós-fácil, eu não posso ter um prefácio. Então, deve-se optar por um dos dois. Mas aí, no caso do epílogo e do prólogo, é só alegria, você pode colocar os dois juntos. E também pode escolher um dos fáceis para colocar. Então, é só lembrar que, no caso dos epílogos, do epílogo e do prólogo, você pode ter os dois juntos. E ainda pode acrescentar um fáceis. Ou um prefácio, ou seja, lá no começo do livro. Ou um pós-fácio, ou seja, lá no final do livro. Mas você não pode ter prefácio e pós-fácio no mesmo livro, na mesma história. Beleza? O que nos leva à nossa terceira dica? Uma coisa não depende da outra. Como assim? Se eu tenho um prólogo, eu coloco um epílogo se eu quiser. Eu não preciso ter um epílogo para que exista um prólogo. E da mesma forma, eu não preciso ter um prólogo para que exista um epílogo. Eu posso optar se eu quero colocar os dois, ou apenas um dos dois. Se eu estiver lá escrevendo meu livro, super feliz, e aí lá no final, quando eu terminar tudo, assim, resolver que quero colocar um epílogo. E lá no começo eu não tiver colocado um prólogo, não tem problema. Mas eu também posso resolver colocar um epílogo lá no final e pensar, putz, eu acho que um prólogo lá no começo ia ficar legal, e aí voltar e colocar o prólogo. Também posso fazer isso. Por outro lado, não preciso também ter um prólogo para que eu coloque um prefácio ou um pós-fácio. Então, você pode ter apenas uma dessas quatro coisas dentro do seu livro, ou então até três coisas. Por que até três coisas? Vamos lembrar da dica dois. O prólogo e o epílogo podem coexistir, mas o prefácio e o pós-fácio não podem. Então, você tem que optar por um pré ou por um pós. Beleza? E aqui nós vamos entrar nos detalhes, nas definições de um e outro. Vamos começar pelo prólogo. Pelo prólogo e o epílogo, na verdade. Geralmente, o prólogo e o epílogo são mais curtos do que os capítulos comuns, normais, assim, da história. Mas o tamanho não influencia na definição deles. Não é porque você, não sei, escreveu três páginas no Word de prólogo que ele não pode ser mais considerado um prólogo porque tem três páginas. Não, ele pode ser considerado um prólogo. Mas, geralmente, eles são mais curtos do que os capítulos normais. No prólogo, você pode retratar acontecimentos futuros que vão acontecer mesmo depois daquela parte da história que o livro está retratando. Se você tem uma série de livros, por exemplo, você pode escrever um prólogo de alguma coisa que vai acontecer entre os livros um e dois ainda que a pessoa vai ter que pensar, raciocinar para encaixar aquele acontecimento do prólogo em algum lugar e pensar assim Putz, aquilo que tinha aparecido lá no comecinho, bem no comecinho, se encaixa aqui agora. Você também pode retratar acontecimentos passados, ou seja, coisas que aconteceram antes da história que você vai começar a retratar no capítulo 1, por exemplo. Ou você pode retratar acontecimentos do tempo presente que vão se conectar diretamente com o tempo do primeiro capítulo da sua história. Ainda no prólogo, você pode explicar a concepção de mundo que você vai utilizar naquela história Você pode explicar cenários e tudo mais Mas lembrando que como o prólogo pode ser considerado parte da história essas explicações devem ser feitas de maneira narrativa Então elas devem acontecer usando o mesmo tom que você vai usar para narrar a história normal. Uma coisa interessante aqui é que se a sua história está em, por exemplo, terceira pessoa não tem problema você fazer o prólogo em primeira pessoa, por exemplo. E vice-versa, você pode fazer o prólogo em terceira pessoa e a história em primeira pessoa ou fazer os dois na mesma pessoa. Uma história que sempre fica gravada assim na minha mente que tem prólogo é Crepúsculo. O primeiro livro de Crepúsculo Que eu li bem novinha, assim, e foi, acho que o primeiro livro que eu pensei assim Putz, isso aqui é um prólogo. Quando eu aprendi o que era prólogo. E pra quem não leu, pra quem leu, enfim, no prólogo de Crepúsculo, lá o primeiro livro tem uma cena curtinha, assim, da Bela, acho que no chão tentando se recuperar, assim, de certa forma, de uma mordida que ela levou do James eu acho que esse é o nome do personagem. Tô falando James, mas eu não tenho certeza de ser James mesmo. Mas, enfim, ela tava no chão, parar e parar, se recuperando de uma mordida. E o livro começa assim, antes mesmo do primeiro capítulo, de, tecnicamente, você saber que tem vampiros na história, ela já começou a mordida no chão. E é uma cena que só vai acontecer lá no clímax do livro. Mas ela já tá lá, retratada no prólogo. Então, esse é um exemplo de como o prólogo pode retratar cenas futuras que ainda vão acontecer dentro do espaço daquele livro ou que podem acontecer depois do espaço daquele livro. Geralmente, aí são cenas que vão acontecer dentro do espaço daquele livro. Porque as que acontecem depois do livro, ou que vão acontecer, entram já no território do epílogo. E aí, já passamos para o epílogo, para falar do epílogo. O epílogo, ele vai acontecer no final do livro. Então, como um desfecho bônus, por assim dizer. Nele, você pode retratar desfecho de cenas que ficaram em aberto dentro da história normal. Ou você pode retratar acontecimentos futuros, que vão acontecer depois, um tempo posterior do tempo até onde aquela história avançou. E ele literalmente funciona como uma cena pós-credito. É só lembrar que no epílogo você vai retratar fatos depois do fim. Então, é sempre uma forma de alinhar os acontecimentos de se dar um desfecho ou de criar um gancho para que se introduza a história da próxima parte, ou seja, do próximo livro. Um exemplo aqui são as cenas pós-creditos dos filmes da Marvel, sabe? Às vezes, nas cenas pós-creditos, nós temos vislumbres, assim, spoilers, do que vai acontecer no próximo filme, assim. Ou a gente tem o desfecho de uma cena que aconteceu lá no meio do filme, às vezes a gente nem deu tanta importância, assim. Mas aí, pá, a cena pós-credito mostra que, na verdade, era uma cena importante, sim. Então, a cena pós-credito nada mais é do que o epílogo do filme. Beleza? Então, diferenciando novamente, no prólogo, você vai retratar acontecimentos passados, que aconteceram antes do tempo da história normal, acontecimentos futuros que vão acontecer dentro do tempo da história normal, ou seja, até você fechar o livro, para você acabar a história do livro, a cena que você retratou no prólogo vai acontecer. Ou então, você pode retratar acontecimentos do presente, que vão se conectar diretamente com o tempo normal da história. Ou você vai lá e dá um gostinho, assim, uma explicaçãozinha básica dos cenários importantes que você vai usar, das concepções de mundo, personagens, relações de personagens e tudo mais. E no epílogo, você vai retratar os fatos depois do fim. Você vai dar desfechos para as cenas que você deixou em aberto na história normal, ou então, simplesmente, mesmo que a cena seja fechada, você vai retratar de novo aquela cena, mas sob uma outra perspectiva, ou você vai retratar acontecimentos que ainda vão acontecer, que estão no futuro depois do tempo da história normal. Beleza? E agora nós vamos para o prefácio e para o pós-fácio. O prefácio e o pós-fácio, eles não podem ser considerados capítulos da história, eles não fazem parte da sua história. Na verdade, eles não passam de textos que explicam a história. Então, no prefácio, ou no pós-fácio, você vai ter um gostinho, assim, de como o autor pensou para escrever aquela história. Eles podem ser escritos pelo próprio autor, ou por uma terceira pessoa, assim, terceira pessoa que eu digo, além do autor, do leitor, que é você no caso. Então, para uma outra pessoa. Alguém para quem o autor deu a graça, assim, de ler uma prévia do livro, ou de acompanhar a construção do livro, ou alguém que estudou o livro, geralmente, quando nós temos clássicos da literatura, assim, que são sempre relançados, eles costumam ter prefácio ou pós-fácio, feitos por estudiosos, assim, daquele livro. Historiadores, ou professores de literatura, sociólogos, ou a pessoa que se encarregou daquela edição, então, o próprio editor ou a editora daquela versão do livro. Então, são o prefácio ou o pós-fácio é onde você vai ver os bastidores da história, assim. Entendeu? A diferença entre os dois é que o prefácio, ele vem no começo do livro. Então, ele não pode dar detalhes, assim, grandes detalhes sobre a história, porque ele não pode dar spoilers para o leitor. Então, se ele vai entrar no mérito de falar de acontecimentos da história, tem que ser uma coisa super sutil, assim, sem se aprofundar demais, para que não aconteça os spoilers. Já no pós-fácio, ele pode falar dos acontecimentos da história, assim, de uma maneira mais detalhada, porque o leitor já passou pelas cenas, pelos acontecimentos. Então, para ele, não vai ser, assim, novidade. E a diferença entre esses dois é basicamente um. Essa, que um acontece no começo do livro, então, ele não pode dar spoilers, e o outro acontece no final do livro, então, tudo bem, dar spoilers. Para fechar, outro detalhezinho importante. Quando você tem um prólogo e um prefácio, o prefácio tem que vir antes do prólogo, porque o prefácio é a introdução à história sem ser parte da história. Agora, o prólogo, ele faz parte da história, então, ele já tem que estar lá do ladinho do capítulo 1. A mesma coisa acontece com o epílogo e o pós-fácio. O epílogo, ele tem que estar coladinho no capítulo final da sua história, e aí, depois, vem o pós-fácio. Beleza? Então, esse foi o nosso vídeo de questions and answers sobre pós-fácio, epílogo, prólogo e prefácio. Se vocês tiverem outras dúvidas, se vocês quiserem descobrir mais sobre o mundo da escrita, das fanfics, nós temos dois formulários aqui embaixo na descrição do vídeo, onde vocês podem mandar sugestões de temas para a gente fazer aqui no nosso quadro do questions and answers, e de fanfics para a nossa equipe resenhar. Aqui na descrição também, vocês encontram as outras plataformas da Liga dos Betas, o nosso podcast, o Betacast, a nossa page da Liga no Facebook, e o blog da Liga, onde você vai encontrar milhões, milhões, milhões. Talvez não milhões, milhões, milhões. Mas eu vou encontrar muitas dicas de escritas super bacanas que a nossa equipe prepara para vocês. Então, um beijo de luz e até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!